Você gosta de andar na moda, de seguir tendências da estação? Então é só conferir as dicas de look primavera-verão. E o que é melhor para ambos os estéticos. Pois é. Os modelos estão usando a tendência mais forte da estação, o rock militar. A estampa camuflada é o ícone da coleção, que se une a motivos pacifistas, brasões, ilustrações, imagens de animais e taxas. Os jeans rasgados, as calças boyfriend, barras de bermudas viradas, são pontos fortes da estação. A modelo está usando doce Paris, uma tendência inspirada no cenário de Paris, romântica e feminina. O look com a combinação rosa e preto dão charme a esta tendência, que tem como itens essenciais pérolas, babados, laços e as cores em tons pastel. A tendência gótica urbana foi inspirada nas metrópoles antigas e faz referência ao dark, trazendo elementos para jovens que gostam de estar sempre na moda. Nosso modelo está usando uma sobreposição, camisa preta e branca, que são cores fortes da tendência, calça slim e sapatênis. Inspirada no folk, a tendência América Vintage está voltada para a América do Norte. Nessa tendência, faz referência ao índio americano e elementos folclóricos. Tamancos, botas, cintos largos complementam o look. O tema college já é consagrado ao público jovem. Foi inspirado no futebol americano, com brasões, números, silks, cartela de cores é bem alegre. O jeans, bolsa, sandália e óculos complementam o look. O tema mediterrâneo foi inspirado no náutico, trazendo tecidos leves, jeans e sarja, listras e branco. Acessórios neutros compõem o look. Esta é a tendência travel e safari, inspirada na vida do homem que gosta de viajar e que gosta de aventura. Traz tecidos leves, camisaria arrojada e tradicionais bermudas cargo. Sapatilhas complementam o visual, trazendo conforto e sofisticação para o homem. Acessórios neutros compõem o visual, trazendo conforto e sofisticação para o homem.